Bom dia, senhores e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado, delegado Egídio, para proceder à leitura da ata da última sessão. Muito bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Ata da vigésima primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de março de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudlark e Marcos da Rosa. Secretarias, deputados Padre Pedro Baldiceira, Marcos da Rosa e delegado Egídio. Às 14 horas do dia 29 do mês de março do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo o secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Luciane Carminati, Carlos Humberto e Emerson Stein. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Massoco e Sargento Lima, pelo PL, repórter Sérgio Guimarães, Bloco União, PSD, PTB, Lucas Neves, Bloco Podemos, Novo e Republicanos, Altair Silva, PP e doutor Vicente Caropreso, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão por requerimento do deputado doutor Vicente Caropreso para que o presidente do Hospital Misericórdia de Blumenau, o senhor Helmut Dunker, realizasse o seu pronunciamento. Ainda suspensa a sessão, o senhor presidente concedeu a palavra ao vice-prefeito do município de Chaxim, Everaldo Sorgato, juntamente com o presidente da Expo Chaxim, senhor Alberto Grásio, acompanhados da Realeza, Luiz e da Lariva, e as princesas Alana Rossetti e Kellen Barros, para a divulgação da Expo Chaxim. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O pedido de informação número 111 de 2023 foi retirado da pauta a pedido do autor. Foram aprovados os pedidos de informação números 112 a 118 de 2023, as moções 352 a 370 de 2023 e os requerimentos números 1112, 1154 e 1155 de 2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu o requerimento de Fórum Parlamentar número 79 de 2023, bem como os requerimentos números 587, 594, 1074, 1084, 1086 a 1111, 1113 a 1141, 1143 a 1145, 1148, 1150 a 1153 de 2023, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 254 a 269 de 2023. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Nats, delegado Egídio, e deputado Márcio Machado. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar eu, segundo o secretário Lavrei, a presenteata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado, delegado Egídio. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, do ATA por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações e inscritos para falar em primeiro lugar. deputado, delegado Egídio, o excelente tem o tempo de até 10 minutos. Muito bom dia, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, aqui presentes e também que nos acompanham de forma online. Eu uso a tribuna hoje porque tenho recebido, nesses dois meses de mandato, diversas denúncias sobre cobranças, acima do que a lei permite, de valores de diárias, pela estadia de veículos que são removidos para pátios administrados por municípios catarinenses. Vejam, a tabela de valores pode ser facilmente encontrada no site do Detran de Santa Catarina, obedecendo o que dizem as leis estaduais. O valor lá descrito de cada diária por automóvel é de R$ 12,24, cuja cobrança deve ser interrompida passados 180 dias. Ou seja, o total do valor cobrado por um veículo que fique no pátio, após ser guinchado, por exemplo, deveria ser em torno de R$ 2.200. Porém, na prática, a diferença é gritante e varia de cada cidade. Um município cobra R$ 175 simplesmente pela entrada do automóvel no pátio e vai somando as diárias. R$ 40 para carro, R$ 81 para caminhões ou ônibus. Isso significa que o valor é cobrado de três a seis vezes a mais do que prevê a lei. E seguimos esses valores exarcebados de mais de R$ 200 para o guinchamento de uma motocicleta, sendo que os valores também estão previstos em lei por quilômetro rodado. R$ 379 para guinchar caminhões, R$ 219 para automóveis. Tudo isso, senhoras e senhores deputados, ao arrepio da lei. E vejam, muitas vezes há apenas naquele estabelecimento, no pátio, um cartaz em papel A4 escrito na parede com esses valores. E muitas pessoas que relataram que sequer receberam um recibo pelos valores pagos pela taxa, aqui eu uso entre aspas, abusiva. Ressalto que o valor deve sim ser cobrado do motorista infrator, aquele que reflete no pagamento pela despesa do guincho. Ou seja, tem alguém prestando um serviço, o guincheiro ou a empresa contratada, muitas vezes por licitação, então deve sim ser ressarcido pelo seu trabalho prestado. Ok. Mas parece que alguém está ficando rico. E a custa do povo, a custa do pagador de impostos. É isso que tenho recebido diversas denúncias, e isso que me proponho a investigar e apurar. Outro exemplo. Blitz de trânsito, não é raro encontrarmos o guincho encostado, as motocicletas sendo abordadas, encaminhadas para o guincho, aí enche um guincho com 10 motocicletas e no final as 10 pessoas vão pagar um guincho. Foi feita uma corrida, foi feita uma remoção com o guincho para o pato, mas os 10 proprietários daquelas motocicletas tiveram que pagar. Ou seja, mais uma vez eu utilizo o termo enriquecimento ilícito. Isso não pode acontecer. Quem mais está enriquecendo com essa conduta? É isso que a gente quer investigar. O cidadão lesado, ele deve pagar. O cidadão que comete a multa, ele deve pagar pelo cometimento da multa. Isso é fato. Não estou aqui para passar pano na cabeça de ninguém. Agora deve ser justo, deve ser previsto, deve ser cumprido o que está previsto em lei. Mais um exemplo. O cidadão foi atropelado há alguns dias no município. Ele estava conduzindo uma scooter elétrica. Foi atropelado na faixa de pedestres, conduzido pelos bombeiros até o hospital. E no dia seguinte, quando foi reaver o seu bem, para sua surpresa, estava no pátio recolhido, uma scooter, e aí soube também que bicicletas acontecem a mesma coisa. A pessoa é atropelada, encaminhada pelos bombeiros. Quando vai no pátio, esse cidadão, tem aqui os comprovantes, ele encaminhou para a gente, teve que pagar mais de 400 reais de um dia para o outro, porque uma scooter elétrica que nem é, não está nem regulamentada, o seu emplacamento, foi guinchada para o pátio, após ele ser atropelado em cima da ciclofaixa onde ele estava utilizando, ou seja, duplamente penalizado. Isso sem contar outros relatos inusitados. O cidadão, após quitar a multa e o valor abusivo do guinche, a estadia constata o quê? O veículo, quando ele vai buscar, não tem aparelho de som, não tem módulo, o pneu foi trocado, está com o pneu careca, ou o carro está sem os quatro pneus. O que eu estou dizendo aqui são boletins de ocorrência registrados por pessoas que tiveram os seus bens guinchados, os seus bens recolhidos aos pátios. Outros casos também, veículos recuperados, que foram furtados, são recuperados pelo poder público, pelas forças policiais, encaminhados ao guincho, mas quando o cidadão chega lá, se depara com uma situação totalmente contrária àquilo que ele esperava. Então, assim, me custa acreditar que existem máfias de pátio, máfias de guincho em solo catarinense. É isso que eu quero investigar. Não foi uma e nem duas reclamações e denúncias que recebemos. Estamos juntando esses documentos. Eu quero encaminhar tudo ao Ministério Público local, quero encaminhar isso às delegacias de polícia, para que inquéritos policiais sejam instaurados e a gente apure esses fatos. Permite um pouco a palavra, deputado. Claro, deputado Oscar. Gílio, além disso que você está relatando aí, tem coisas muito mais graves acontecendo com a nossa polícia rodoviária militar. Por exemplo, na nossa cidade de Pouso Redondo, que liga a Tayó, semana passada, inclusive, se instalaram na frente de uma empresa para multar os caminhões que estavam chegando com arroz. É humanamente impossível o cara que tem um caminhão na garagem por tempos, vai para a lavoura, que não se traga uma sinaleira ou não acontece alguma coisa. Então, simplesmente, vão na frente da empresa para prender os caminhões e multarem. E, muitas vezes, até guinchado, que a reclamação é muito grande. Com certeza, pode contar com esse companheiro aqui que vamos junto à labuta para verificar o que está errado. Eu acho que tem que ter bom senso em alguns pontos. Eu admito que tem que ser punido, está tudo certo. Mas tem coisas que tem que ter o bom senso. Não é possível o cara que está produzindo ter que ser parado para a máquina que corta o arroz ou a soja porque o caminhão não volta. Porque se instalaram na frente da empresa para segurar o caminhão, aí a máquina para de colher, aí quando chove atrapalha tudo. Então, temos que olhar. Estamos juntos, deputado. Pode contar comigo. Abraço. Obrigado, deputado Oscar. É realmente o que eu trago aqui para a discussão e para que o cidadão catarinense tenha em mente é que a gente quer lutar contra injustiças. Como disse no início, não estamos aqui para passar pano ou para dizer que quem está errado, quem comete uma infração de trânsito, não deve ser punido. Mas ele não pode ser punido além do que a lei permite. E o bom senso também é muito importante nesses casos. Então, agradeço o espaço. E, mais uma vez, eu deixo aqui ao cidadão catarinense que denuncie, procure as autoridades públicas, pode procurar também o gabinete 102 aqui do nosso, da Assembleia Legislativa, do deputado delegado Egídio. Denuncie essas práticas, a gente vai atrás. Se tiver alguém enriquecendo de forma ilícita ou se tiver alguma improbidade administrativa praticada por esses pátios que muitas vezes são conveniados aos municípios, licitados, terceirizados, nós vamos apurar, investigar e vamos denunciar os casos às autoridades. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado delegado Egídio. Eu peço a vossa excelência que assuma a presidência e eu peço a palavra. Obrigado, deputado Maurício. A palavra é sua, então, em breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente, deputado delegado Egídio, colega. Eu queria falar de dois assuntos aqui. Primeiro, nós estamos com uma moção para votação de uma operação realizada, iniciada pela Polícia Civil de Canoinhas, pela DIC de Canoinhas, denominada Operação Lockdown, que teve a coordenação do delegado Darcy Nadal Júnior. Os Nadal estão lá na delegacia também. Temos aí o nosso ilustre presidente da casa, o maior de Nadal. Temos o presidente do Tribunal de Justiça, temos o João, agora desembargador. E temos um delegado, Nadal, que não é parente, mas pelo nome, só fazendo a referência, um excelente profissional que comanda a DIC de Canoinhas. A DIC é a Divisão de Investigação, o delegado Egídio conhece eles lá, e junto com o Eduardo Borges, que é o delegado regional de polícia, com todos os excelentes policiais profissionais, fizeram realizar a Operação Lockdown, que resultou aí na prisão de dezenas de pessoas. A operação visou a reprimir o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, praticado por uma facção criminosa do Estado de Santa Catarina. Quando se pensa na criminalidade nas grandes cidades, essas facções já estão colocando elementos, membros, em todas as cidades de Santa Catarina. Nós sabemos ali a divisa entre Canoinhas, Três Barras, nós temos o bairro São Cristóvão, um bairro de gente trabalhadora, de gente humilde, de empresas, de tudo de bem. Mas tem, no meio, alguns elementos que vieram nesse bairro praticando crime e ações deletivas coordenadas por uma facção criminosa. E assim em vários locais do Estado. Essa operação contou com a Polícia Civil de Canoinhas, a DIC de Joinville, a Delegacia da Comarca de Canoinhas, de Três Barras, Bela Vista o Todo, a DEIC, a Diretoria Estadual de Investigação Criminal, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a Draco, e o GAECO de Joinville. No total, foram cumpridos 80 mandados de busca e apreensão e prisões, apreendido em dinheiro, R$ 1.320.000,00. Veja a movimentação que essas quadrilhas fazem, além da apreensão de veículos, sequestro de bens novos e valores financeiros depositados em contas. Então, eu tenho a relação de todos os policiais, agentes, polícia militar, funcionários do judiciário, todos que tiveram algum tipo de participação, e nós fizemos uma moção, é obrigação, mas esse é um trabalho bem feito, que tem que se destacar, feito pela DIC de Canoinhas, coordenado pela DIC de Canoinhas. Então, de parabéns, toda a equipe, vamos aprovar essa moção e encaminhar uma cópia a cada um que participou de mais essa importante operação no combate ao crime organizado. A segunda moção aí, indicação que eu estou fazendo ao governador do Estado, e até inicialmente, como nós estamos aí na bancada do Norte, junto com o colega Maurício Peixe, o Fernando, o doutor Vicente Lima, os deputados que têm atuação, que têm raiz, eu nasci em Canoinhas, fiz nessa última eleição, alegria de fazer 22 mil votos na região norte do Estado, e temos que defender a região. E temos bandeiras conjuntas ali, como a 477, que liga Canoinhas, Major Vieira, a Papanduva, que o governo passado aí, deputado Oscar, foi lá, deu ordem de serviço, deputada foi lá, já estavam iniciando a obra, e nem ordem de serviço, nem autorização do meio ambiente tem para fazer a obra. Mas o governo passado, véspera da eleição, deram aí ordem de serviço para 1 bilhão e 200 milhões em obras, daí no dia 28 de dezembro, fizeram um decreto, publicaram no Diário Oficial, cancelando 900 milhões de obras, e deixaram até a fonte sem, que é o caixa principal do governo, sem recursos no final do ano. Então, aquela bandeira nós temos que defender, é uma das obras importantes. eu recebi um pleito de lideranças em Joinville no que concerne aquele prédio na Rua 9 de Março, em Joinville, onde funcionou a Secretaria de Desenvolvimento Regional. É um prédio que hoje é ocupado pela educação, não sei se tem outros órgãos ocupando, mas não está sendo ocupado da forma que poderia. É um prédio central, bem localizado, e a ideia que nós queremos apresentar é de instalar a divisão de investigação criminal de Joinville naquele prédio. Vai dar, é na entrada da cidade, é no centro da cidade, quem chegar e ver aquele prédio com uma estrutura de segurança pública, vai ter, além da própria segurança, o sentimento de segurança. Hoje, a DIC funciona no Complexo de Segurança, lá no bairro Boa Vista, num prédio acanhado, que não tem condições, um prédio antigo. Então, é um pleito dos policiais, da segurança pública, da Polícia Civil de Joinville, vir a utilizar o imóvel que é pertencente ao Estado, localizado na Rua 9 de Março, o qual abrigava a extinta agência de desenvolvimento regional, uma vez que essa edificação possui plenas condições de abarcar o efetivo e as atividades desenvolvidas pela DIC de Joinville, proporcionando um ambiente adequado de trabalho e, consequentemente, a melhoria da eficiência. Além de até poder ter um local mais próximo ali de atendimento à população. Tem uma imagem aí que, aérea, do local. O local, inclusive, não sei se dá para aproximar, mas ali o local tem um, dois helipontos, é próximo ao bombeiro, poderia compartilhar esse heliponto, que, na verdade, não está sendo usado entre bombeiro e polícia civil nos casos de emergência, é uma área nobre e importante e que, para o cidadão de Joinville e o cidadão que chega em Joinville, além da segurança existente, é a gente gosta de sentir sentimento de segurança. porque, às vezes, a segurança pode ser boa, mas a pessoa, deputado Mário Mota, ainda se sente insegura, porque alguém falou de um crime, às vezes, o sentimento de insegurança nos incomoda mais do que a própria insegurança. Ela machuca, ela prejudica a pessoa. Então, nós fizemos essa indicação. a indicação eu tive a intenção de fazer pela bancada do Norte, mas como eu sei que tem outros órgãos querendo, talvez algum colega já tenha algum pedido e eu quero respeitar esse pedido. Mas quem quiser apoiar, quem quiser estar junto, está feita aqui a nossa indicação solicitando aquele imóvel na... Mais um minuto, mais um minuto para concluir. Deputado Preício, se me permite uma parte? Sim, deputado Fernando, com alegria. Então, foi recebido pela bancada do Norte essa possibilidade de moção. Ali existe uma situação que eu acho a sua ideia fantástica de otimização de espaços públicos. Se existem espaços públicos ociosos, nós devemos utilizá-los sim para o atendimento ao público. Existe ali um pleito das entidades empresariais de Joinville juntamente com a Prefeitura de Joinville de fazer um teatro municipal naquele espaço. Já é um pleito antigo, existe uma mobilização da Prefeitura de Joinville com o Governo do Estado para que possam fazer em um futuro não tão distante uma PPP, uma parceria público-privada e alguém assumir aquele espaço para fazer um teatro municipal. Só que isso nós temos que ver se existe realmente nessa gestão a viabilidade, porque caso contrário nós ficaremos mais três, quatro anos falando da PPP e não aparece. Enquanto isso a delegacia está lá no Boa Vista num cantinho. Então, concordo com o senhor, precisamos apenas verificar se realmente esse projeto avançou da PPP, caso não tenha avançado ainda, avançarmos com essa situação da delegacia. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Fernando, é um dos maiores conhecedores de Joinville, uma das maiores autoridades para falar sobre essa questão e concordo plenamente com o vós excelente. Se eu ver a possibilidade de aproveitar da melhor maneira para Joinville e, enquanto nós vemos que não prospera essa ideia, que a Polícia Civil de Joinville possa ali fazer adaptação, colocar um local até para atendimento ao público mais central e a utilização e o sentimento e a real segurança que vai oferecer a população de Joinville. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Encerrado aqui o período de breve comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do Bloco Social Democrático MDB-PSDB. Não havendo manifestação, o segundo bloco União PSD-PTB. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. O segundo bloco Podemos-Republicanos Novo, também não, PP, PSOL e PL. Não havendo partidos ou quem queira se manifestar no horário dos partidos políticos, repasso aqui a presidência desta casa ao deputado Maurício Kudlack. Agradeço ao delegado deputado Egídio, passamos à ordem do dia. Proposição 119, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao comandante-geral dos bombeiros militares informações acerca da relação nominal das transferências dos bombeiros militares a partir de 1º de janeiro do corrente ano. Em discussão, em votação, aprovado. proposição 121, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao delegado-geral da Polícia Civil, informações acerca da relação nominal das transferências dos policiais civis a partir de 1º de janeiro do corrente ano. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 121, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao comandante-geral da Polícia Militar, informações acerca da relação nominal das transferências dos policiais militares a partir de 1º de janeiro do corrente ano. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 122, deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativo, informações acerca da conclusão da obra da construção da penitenciária industrial no município de São Bento Sul. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 371, deputado Paulinho, manifestando aplauso ao proprietário do jornal Diário do Iguaçu, senhor Lenoir Zé Silva, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 372, deputada Paulinho, manifestando aplauso à senhora Francine Nader, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Santa Catarina na área ambiental. Em discussão, em votação, aprovado. proposição 373, deputado Maurício Peixe, manifestando aplauso ao presidente do clube União Veterana do município de Joinville, senhor Denilson dos Santos, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 374, deputado Maurício Peixe, manifestando aplauso ao senhor Vítor Hugo Sovski, pela eleição ao cargo de presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Guaramirim. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 375, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao senhor da empresa Lincroz, senhor Gilson Sequeto, por ter sido eleito uma das melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 376, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao titular do cartório de registro civil, títulos e documentos e pessoa jurídica de Urubici, senhora Eliane Abreu de Souza, por ter sido destaque nacional no prêmio de qualidade total. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 377, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao sócio-administrador da empresa Arcto, senhor Rogério Valentim, por ter sido eleito uma das melhores empresas de médio porte para trabalhar em Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 378, deputado Nilson Berlano, cumprimentando o provedor da emandade, senhor Jesus dos Paz, senhor Eduardo Dutra da Silva, pela realização da procissão do senhor dos Paz, senhor Florianópolis, em discussão, em votação, em votação, aprovado. Proposição 379, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao presidente global da empresa JBS, senhor Gilberto Tomazone, pela indicação em relação ao recebimento, recebimento da ordem do mérito industrial de Santa Catarina 2023. em discussão, em votação, aprovado. Proposição 380, deputado Nilson Berlano, manifestando apelo ao diretor-geral e ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, que em Santa Catarina sejam instaladas lombadas eletrônicas ou redutores de velocidade na rodovia BR-470. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 381, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao senhor da empresa Otcator Brasil, senhor Robledo Ribeiro, por ter sido eleito como uma das melhores empresas de pequeno porte para trabalhar em Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 382, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso aos fundadores e diretoras da empresa Printvai, senhores Hernani, Alves Mello e Max Mendes, por ter sido eleito uma das melhores empresas de pequeno porte para trabalhar em Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 383, deputado Lunelli, manifestando aplauso ao fundador da Lojas Adelino, senhor Adelino Zilli, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 384, deputado Altair Silva, manifestando aplauso ao coordenador do Centro Estadual de Opoio Operacional de Combate ao Crime contra o Agronegócio da Polícia Civil de Santa Catarina, Calagro, PC e ACC, pelos relevantes serviços prestados ao longo de um ano. em discussão, em discussão, em votação, aprovado. Proposição 386, deputado Tiago Zilli, manifestando aplauso ao sargento bombeiro militar, Tiago Jaruzek, Nunes e Rafael Zilli Bores, pelos relevantes serviços prestados da comunidade do Extremo Sul. em discussão, com a palavra ao autor, deputado Tiago Zilli. Muito obrigado, presidente. E só para justificar, estive na terça-feira no Corpo de Bombeiros Militar em Turvo, pela passagem de troca de comando do sargento, segundo sargento substituto, Tiago Javurek Nunes, que fez um grande trabalho na nossa região de prevenção de acidentes, da prevenção das empresas. O Corpo de Bombeiros do município de Turvo transformou a nossa região, agora com a 285, aumentando o tráfego. Eles têm um trabalho relevante. E também, se me permite, presidente, hoje faz 31 anos do município de Morro Grande, lá na cidade vizinha, e, dia 3, agora, de abril, 143 anos de emancipação do município de Araranguá, a nossa maior cidade lá na Mesc, que tem um grande trabalho. Dar os parabéns a ele e também agradecer a moção de aplausos do deputado Lunelli. Muito obrigado. Em votação, aprovado. Proposição 387, deputado Matheus Cadorim, manifestando aplausos à Corporação de Bombeiros Voluntários de Massa Nanduba, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. em discussão, em votação, em votação, aprovado. Moção 388, autoria, deputado Maurício Codulaio. Aplaudo o delegado de Polícia Civil Darcy Nadal Júnior, titular da Divisão de Investigação Criminal Dique de Canoinhas, bem como os policiais civis envolvidos na Operação Lockdown, pelos relevantes serviços prestar à sociedade catarinense no combate ao tráfico de drogas e combate à lavagem de dinheiro no Estado de Santa Catarina. em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 80 e 81, requerimentos 1.156 a 1.186 e 1.190 a 1.208. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatórios, conforme determina o Regimento Eterno, as seguintes indicações. Indicações 270 a 2.8.2. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Nenhum orador escrito na mesa, online, também consultamos. Não havendo mais oradores, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Saudando o nosso amigo Tigrão, da Rede Menina, que está acompanhando, e a todos que acompanharam essa sessão, registramos o nosso agradecimento. Está encerrada a sessão. que está acompanhando. E aí,